Tudo bom? Riquezas da minha vida, o filó do ser da terra, o dinheirinho tá curto, filó, não tá dando pra enclarar lá no dentista. Beleza, mas eu já vou te falar que é importantíssima a sua visita ao dentista, sabia? E eles têm aí até os parcelamentos, né amiga? Então, olha só, não deixe a sua boca ficar doente, porque tem doença da boca que pode ir até para o coração, sabia disso? É importantíssimo. Mas enquanto isso, nós vamos fazer umas receitas em casa que é maravilhosa. Olha só, você tem em casa gengibre ralado ou em pó? O em pó é perfeito, você compra em supermercados, é bem baratinho, baratinho. Você vai precisar de gengibre em pó, de bicarbonato de sódio, de óleo de coco. Filó, eu não tenho óleo de coco, pode ser o azeite extraverge e um creme dental. E eu vou te dizer como que você clareia os dentes em casa naturalmente. A minha visita, as minhas visitas ao meu dentista é para conservar a saúde da minha boca, mas clareamento eu nunca fiz em dentista nenhum. Eu sempre cuidei de clarear os meus dentes em casa, certo? Filó da ser, mas e aí? E aí que é facinho. Você precisa de uma escova de dente, certo? Você vai pegar o óleo de coco extraverge e você vai fazer assim, ó, com a sua escova. Embebedá-la assim, ó, no óleo de coco, certo? Depois você vai passá-la no gengibre em pó. Vai embebedando assim, ó, tá vendo? Aí você vai embebedar também no bicarbonato de sódio, ó. Tá vendo, ó? Embebedei no bicarbonato de sódio. Aí você vai pôr aqui um pouquinho de creme dental. É o creme dental de sua preferência e que cabe no seu bolso. O importante é ser um creme dental. E aí você vai vir aqui molhar um pouquinho para umedecer e vai escovar. Feito isso, vamos enxaguar. Ó, já está branquinho, está? Ó, ó, ah! Agora vamos pôr de novo creme dental sozinho e vamos escovar de novo. Ó. Enxaguando. E logo ao ser da terra, amores. Olha só. Hum, olha isso, gente. Hum, hum. Ó, 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 ó. Branquinho, não é? O resultado é instantâneo, é na hora. Olha, se você ainda deixa esse produto um pouquinho no seu dente para amolecer mais ainda, aí todas as coisas ruins, o efeito com certeza, se tem bactérias, tira até o mau cheiro que tem mau hálito. Ah, isso aqui vai ajudar. Pega o gengibre também e dá uma escovadinha na língua, o bicarbonato, porque ajuda, né? E os dentes com certeza ficam clarinhos, clarinhos. Ficam, não ficarão. Ai, Filó, olha só. Filó, quanto tempo eu posso fazer essa receita? Você pode fazer de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, é perfeito. Deixa eu limpar aqui que eu até borrei o batom. Filó, da senhora, eu não esperava essa receita maravilhosa. Deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares, amigos em todas as suas redes sociais, porque olha só, tem tratamentos caseiros que são maravilhosos e funcionam muito bem, 100%. Então, precisamos compartilhar. Há o meu novo canal, Coisas de Filó Família Louca, com loucuras saudáveis, a gente tem se divertido horrores, viu? O link do novo canal está aqui na descrição do vídeo, é só clicar nele, você já cai lá no Coisas de Filó Família Louca, que está massa demais de fazer. As minhas redes sociais, Coisas de Filó Oficial, Instagram, Facebook, Twitter, tudo de bom.com.br, estarei te esperando lá. E aqui, nesse canal amanhã bem cedinho, no outro canal Coisas de Filó Família Louca Tarde. Se está faltando você, se inscreve, vem fazer parte dessa família feliz. Ai, eu amo vocês demais da conta. Bye!